O livro nem está nas lojas, mas a gente já tem a resenha. Segura esse tijolo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar desse tijolão aqui, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. É isso mesmo. O livro ainda não chegou nas lojas, muita gente já comprou na pré-venda, inclusive usando os links do TT que está aqui embaixo. Você ajuda o canal sem custo adicional. Mas a gente já vai soltar a resenha para o Hype ficar lá em cima, porque o livro está sensacional. Se você quiser saber de cada parte, de cada capítulo sobre o que fala, você pode conferir o TT43, é um TT pré-histórico aqui do canal, e lá eu falo tudo sobre cada parte do livro. Eu não vou falar da história aqui e do que é abordado nesse livro. Eu vou meter aqui as partes físicas da publicação, curiosidades que não constam nesse vídeo número 43. Vamos falar então da parte física do livro, que é a parte que eu mais gosto de começar a falar. Eu sou um cara que... eu sou um amante dos livros, então eu gosto do manuseio, do toque, das texturas, do cheiro, coisas assim. Novamente, o trabalho gráfico dessa obra foi feito pelo Alexandre Azevedo, o nosso xandinho de Eregion do TT. Além dele ter feito um trabalho absurdo, também tivemos a participação do irmão dele, que é o Paulinho Azevedo, que fez vários ajustes e modificações dentro do mapa da Terra-média, assim como ele já tinha feito no Senhor dos Anéis. Vamos começar aqui falando das características que já seguem o andamento que vocês estão acostumados, mas pode ser que alguém tenha chego no canal agora, então vamos revisitar. A primeira grande característica dessa obra aqui é a capa dura. Então nós temos aqui a ilustração de Tolkien. Sob essa ilustração nós temos todo um detalhamento na parte final do livro, tá? Tem toda uma explicação. E nós temos aqui algumas coisas que me impressionaram. Primeiro é a qualidade da imagem que está trincando de qualidade, trincando mesmo. E a qualidade das cores, assim, na gringa nem essa qualidade de imagem nem de cor a gente realmente encontra. A gente tem aqui novamente as runas em baixo relevo, na parte superior e também na parte inferior da capa. Então parece que realmente elas foram talhadas. Além disso, nós temos aqui o nome do Tolkien em alto relevo, embaixo Christopher Tolkien. E essas daqui estão em preto. E a única obra que tinha esse J.R.R. Tolkien em preto era o Hobbit, que vocês podem ver aqui. E que coincidentemente são as minhas duas obras prediletas do trabalho gráfico. Todas as outras obras, elas têm aqui essa parte em branco, o J.R.R. Tolkien. Então nós temos a inscrição aqui em alto relevo, preto, com o nome do Christopher Tolkien embaixo. O Contos Inacabados, ele está com hot stamp em prata. Então vocês podem ver que ele rebate bastante a luz quando bate aqui, ó. Está em prata. Inclusive um seguidor nosso, eu postei essas fotos aqui desse livro essa semana no meu Instagram, né? E aí a galera pirou. E ele falou assim, poxa, mas a leitura não está muito boa no prata. De fato, no dourado ele dá mais leitura. Mas eu fui um dos que votou para se manter o prata mesmo sabendo disso, porque eu acho que ele combina com a paleta de cores da capa. Porém, de fato, você perde um pouquinho de leitura, né? E talvez uma boa opção aí nesse caso pudesse ser, por exemplo, um cobreado. O cobreado, na verdade, é um laranja metalizado. E a cor laranja ela tem uma importância grande nessa edição aqui. Eu ainda vou explicar o porquê. Mas talvez um metalizado de laranja pudesse ser interessante. Mas eu ainda continuo gostando e achando que a ideia do prata foi a mais adequada. Ele dá um pouquinho menos de leitura, mas ele não agride a paleta de cores originais, né? Então a gente tem a lombada seguindo a padronização. Então está tudo alinhadinho. Monograma, título do livro, símbolo da editora, tudo na mesma guia, que a gente chama, na mesma guide. E aqui na quarta capa tem uma coisa que eu achei um lance genial do Alexandre. Ele pegou uma ilustração. É importante lembrar que essa ilustração aqui é a primeira vez que a gente tem essa ilustração em algum livro de Tolkien aqui em português. Então é uma ilustração inédita no Brasil, né? Já essa ilustração aqui é uma ilustração inédita em qualquer capa de livro de Tolkien no mundo, não só no Brasil. Nunca tinham usado essa ilustração antes. Essa ilustração mostra a ilha de Talsirion, onde ficava a primeira fortaleza de Fingrothelagum. E ao fundo a gente consegue ver aqui as Fangorodrim, que é a fortaleza de Morgoth. Então a gente tem o Sirion, a ilha e ao fundo a gente tem as Fangorodrim. Essa imagem originalmente ela é preta e branco, levemente amarelada. O que o Ale fez foi genial. Ele pegou o tom azulado da capa, o tom areoso aqui debaixo, então o azulado superior e o areoso debaixo, e criou um degradê dele. Então ele aplicou essa coloração e o livro parece que teve essa ilustração feita para ele mesmo. E na verdade essa ilustração é uma ilustração aleatória, uma das muitas que o Tolkien fez com os temas do Silmarillion. E aqui parece até que ficou com essa pegada, que foi feita até meio que tematicamente. Eu achei que foi um toque de gênio dele, parabenizei bastante e, como dito, foi a primeira vez que a gente tem essa ilustração aqui. Tanto que ela, inclusive, está escrito aqui que ela foi autorizada pela Bodelian Libraries, que a gente tem aqui um TT sobre a livraria, as bibliotecas bodelianas, que o Felipe Cruz fez um ótimo TT, vou colocar a descrição aqui embaixo. Tudo que eu vou falar vai ter a descrição, o TT43 com a resenha, esse das livrarias bodelianas, da biblioteca bodeliana. A gente também vai falar agora um pouquinho sobre essa ilustração do Glaurung. Por que a gente tem o laranja em evidência, que eu falei que talvez pudesse ser usado um cobreado? E por que eu vou falar do laranja? Porque aqui no fitilho a gente tem o fitilho laranja e a costura interna do livro também foi feita de laranja. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem na tela. Confere aí na tela o que o laranja tem de especial. A primeira versão desse livro, que foi pela HarperCollins inglesa, foi lançada em 1980 e tinha uma capa Bordeaux com o desenho de um elmo numenoriano feito pelo próprio Tolkien. Mas a primeira versão americana, lançada um mês depois, ainda em 1980, era predominantemente laranja, com um elmo pequeno na parte inferior da capa. Nos anos 90, nós temos a capa do humo do John Howe, que fez muito sucesso. Porém, para o aniversário de 20 anos da obra, no ano 2000, a HarperCollins e a Hinton Blanfin, que faz as publicações nos Estados Unidos, lançaram capas com essa ilustração que a gente tem agora na edição brasileira, a capa da ilustração do Glaurung. Em especial, a edição britânica veio com uma forte coloração laranja. E isso também foi levado em consideração pelo detalhe da capa preta que a gente vê na versão paperback. A versão preta dessa coleção paperback, ela tem basicamente a predominância de reserva de venis sobre uma capa preta, porém com elementos coloridos, dois elementos coloridos na capa. A versão do Hobbit, a versão do Senhor dos Anéis, todos eles têm uma cor em especial, porém a cor que foi utilizada na lombada dos contos inacabados dessa versão preta e da ilustração do Sol e do Glaurung é laranja. Então a gente percebeu que depois dos anos 2000, na verdade já tinha em 1980 uma predominância de laranja, e nos anos 2000 isso foi usado com frequência. Então a gente optou por escolher esse fitilho e a costura laranja para remeter a esse histórico. Esse foi o principal motivo do laranja, então foi pensado, foi muito solicitado isso. E o segundo motivo é que ele combina muito bem com a paleta de cores do próprio pai dos dragões, aqui do Glaurung. Ao abrirmos o livro, então a gente já viu a capa, a lombada e a quarta capa, ao abrirmos o livro nós temos aqui o mapa de Beleriand, que é usado na primeira e na segunda parte do livro. Aí a gente vira a guarda, nós temos o mapa de Númenor. O mapa de Númenor é literalmente a estrela da segunda parte do livro, é a parte mais expressiva. O grande lance dos contos inacabados realmente é o detalhamento que a gente tem na parte de Númenor. Aqui tem a folha de abertura dos contos inacabados e quando a gente vira aqui, a gente tem na outra capa o mapa da Terra-média, como eu disse, com a participação do trabalho de ajustes e detalhamentos do Paulinho Azevedo. E quando a gente vira aqui, a gente tem, no outro lado da guarda, um desenho do Tolkien vetorizado pelo Ale, que é o elfo Númenoriano. Muita gente tem dificuldade para entender como que era esse elmo Númenoriano, a partir do desenho, não consegue entender como que ele ia ficar na cabeça da pessoa, então aqui a gente mostra. É põe na tela, latino! Vamos mostrar para a galera como que é esse elmo aí. Vocês podem ver aqui que nessa linda fanart, como seria a utilização desse elmo de um guerreiro da Terra da Dádiva, da ilha de Helena de Númenor. Tudo em Númenor remete às navegações e ao mar. Por isso esse elmo tem a forma de concha. Vocês podem ver que no primeiro desenho do Tolkien, que eu mostrei em 1980, tinha esse elmo. Ainda na versão americana também tinha esse elmo. E ele ficaria mais ou menos assim num guerreiro da Segunda Era. Pois bem, então essa aí é mais ou menos como ficaria aí a questão do elmo, né? Vale a pena relembrar que todos os mapas têm as palavras escritas em vermelho, o que é ótimo para a gente ter mais leitura, uma leitura mais definida, e com a tipografia original. Então o mapa é traduzido, porém com a tipografia original. Quer dizer que se o Tolkien e o Christopher Tolkien escrevessem em português, eles escreveriam exatamente assim. Porque o Paulinho e o Ale pegaram letrinha por letrinha e fizeram todas as palavras conforme a tipografia original. É um trabalho lindo, mas é um trabalho de doido. Só coisa para amante da obra mesmo. Além deles terem sido envelhecidos, né? Todos são envelhecidos. Então quando a gente passa aqui pelo mapa de Númenor, nós temos a folha de abertura Contos inacabados de Númenor e da Terra-média, que é o título inteiro do livro, mas poucas capas carregam esse título inteiro. A original, por exemplo, não tem mesmo. E a gente vem aqui no frontispício, na página de frontispício, que tem essa abertura do livro, nós temos três coisas muito legais aqui. A primeira delas é esse trabalho aqui. Essa é uma outra ilustração inédita do Tolkien. Essa ilustração é encontrada apenas nesse livrão aqui, no Tolkien Maker of Middle-earth, que a gente tem a resenha aqui. Bom, aqui a gente vê um azulejo Númenoriano que está preservado em Gondor. Sim, confere na tela aí. Sim, Tolkien desenhou, coloriu e deixou escrito que isto é um azulejo Númenoriano que ainda é preservado na memória de Gondor. Essa imagem é uma das muitas ilustrações que Tolkien fez referentes à estética Númenoriana. Ele tem diversas outras imagens sob padronagens coloridas e até mesmo tipografia sobre os Númenorianos. Ele dedicou um bom tempo sob toda essa questão estética da ilha de Helena. A segunda informação legal que a gente tem aqui é que a tradução é do mestre Ronald Kirmese. Então é a mesma tradução que nós já conhecíamos da WMF, daquela edição aqui da capa do Humo, que vocês estão acostumados, do John Hall. É a mesma tradução, só que adequada àquelas novas nomenclaturas que todo mundo já conhece. E a terceira informação é que as inscrições em Tinguar, acima e abaixo, continuam traduzidas para o português e também transcritas no inglês. Então ao final do livro você sabe exatamente o que está escrito, tanto em português quanto em inglês, e fica descobrindo qual é a correlação que todos esses frontispícios têm. Todas as obras têm esse frontispício e eles têm uma conversa, na verdade. Depois disso nós temos uma introdução do Christopher Tolkien, é original de 1980, na qual ele fala dos desafios que são publicar diversos textos picotados do pai e fazer comentários em cima. Tanto que ele até cita nessa introdução esse livro aqui, que é o The Complete Guide to Middle-earth, do Robert Foster. A gente tem a resenha aqui também, foi a primeira resenha do canal. É um livro muito bacana e eu cito bastante. Ele ainda continua muito bom, apesar dele ter várias outras publicações vindo depois dele e ele não foi atualizado. Quanto ao miolo do livro, ele continua super bem diagramado. Papel pólen 80g, tem aquele cheirinho delicioso. Por que ele não foi 70g? Eu não sei. Por quê? Todos os livros espessos, como Silmarillion e O Senhor dos Anéis, foram feitos nos 70g. E os menores, como O Hobbit, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin, foram feitos nos 80g. Esse que era espesso, normalmente, seria feito nos 70g. Mas mantiveram aí 80g e a gente tem o tijolão que a gente tem aqui. Ao final do livro, a gente tem um índice remissível impecável, muito bom, na mesma pegada do Senhor dos Anéis. Então vale a pena para você poder estudar tudo ali dentro. E essa edição tem uma grande vantagem em relação a essa daqui da WMF. Na WMF, vinham todas as notas que você tem que vir, porque quem assistiu TT no 43 vai entender que esse livro aqui tem que ler usando três marcadores de página. Nesse caso, você usa o fitírio para um e usa mais dois marcadores. Então você precisa só de dois além do fitírio. Quem viu esse vídeo sabe que todas as notas estavam no final. Então no final do livro você tem um calhamaço de notas que você vai voltando para acompanhar os detalhes que o Christopher Tolkien faz, inclusive, por exemplo, da rainha Berúfiel, que nós temos o TT aqui. Neste caso, eles quebraram as notas ao final de cada capítulo. Então você está na primeira parte, você lê as notas da primeira parte ao final daquele capítulo. Na segunda parte, na terceira e na quarta. E eu achei isso genial. Nem sei se na gringa é assim, porque eu não tenho os contos inacabados aqui original comigo, a última versão. Mas eu achei demais e é uma grande melhoria em relação à edição que a gente já tinha. Bom, quanto ao conteúdo, é aquilo que eu já tinha dito. Você vai no TT 43 e confere lá. Expliquei tudo detalhadamente, cada uma das obras que são complementadas aqui. Mas no resumo, os contos inacabados. E ele é um grande complemento para todas as grandes obras do Legendário, do Silmarillion, o Hobbit e do Senhor dos Anéis. Várias perguntas que ficaram em aberta nessas obras são respondidas aqui a partir dos contos inacabados. Na conclusão, eu posso dizer que o grande Legendário, que é composto por nove volumes, que a gente já tem publicado, que é o Silmarillion, os três grandes contos, Beren e Lúthien, Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, depois O Hobbit, a trilogia do Senhor dos Anéis, agora é completado com um novo volume, que é os contos inacabados. Então a gente fechou esse ciclo aí com chave de Mufreu. Não foi nem chave de ouro. Os grandes volumes da Terra-média estão aí numa edição de gala. Faltam aí, para completar todo o grande Legendário, basicamente dois livrinhos, que são realmente livrinhos, que a gente tem as resenhas aqui, que é a Última Canção de Bilbo, que é um poema, e As Aventuras de Tom Bombadil, que também temos resenha aqui, e que é uma outra seleção de poemas. Então, para completar todo o Legendário, o décimo e o décimo primeiro volume, são poucas coisas que a gente tem aí, e são poemas Hobbits. Então, por isso que a gente está falando que é o grande volume. Muita gente conta isso daqui como sendo da história da Terra-média de fato. Apesar do que algumas resenhas soltaram aí, que vai ser o Nature of Middle-earth, que seria o décimo quarto volume da história da Terra-média, porque estavam falando que o Contos Inacabados seria o décimo terceiro. Não. O Contos Inacabados é o volume zero da história da Terra-média. Foi ele que inspirou a história da Terra-média, pelo sucesso dele que nós tivemos. Então nós temos aqui o volume zero, depois temos 12 volumes da história da Terra-média, o décimo terceiro, que é um grande índice. É somente um índex. E o décimo quarto vai ser esse volume feito pelo Karl Hostetter, que é o Nature of Middle-earth, que vocês ficaram sabendo aqui no TT News da sexta-feira passada, feita pela Inesita. Eu diria que a gente tem aqui um fechamento de um ciclo, que foi feito em grande estilo, com todos os melhores materiais. Então você tem aí a capa dura, baixo relevo, tratamento de imagem, o trabalho do Alê, as cores do fitilho. Enfim, é uma série de livros fantástica. Recomendo. Agora, além de ficar bonitona na estante, tem que ler e ler tudo, porque esse daqui é um nível avançado de leitor, ok? Então tem que ler com muita calma, sempre indo e voltando nas notas, no glossário e no índice remissivo. Eu estou apaixonado por esse livro. Quem comprou na pré-venda também ganhou um pôster. É um pôster no papel bem espesso aqui. Está com uma cara de ser um 180, ou eventualmente até mais de 200 gramas, que é o Glaurung. Olha que massa isso aqui. Muito legal, né? Vem numa moldura. O mesmo andamento dos outros. Então quem comprou na pré-venda pegou também este pôster, que eu acho muito legal. Se você não comprou ainda, você pode usar os links do TT que estão aqui embaixo. Sobre a história da Terra-média, ainda vou fazer um outro vídeo explicando como que você pode ler os contos inacabados e já ir aquecendo os motores. Claro que ainda está em processo de tradução. Vai demorar. Mas nada que vocês já não possam ir se adequando. Peço que vocês sigam a gente aqui nas nossas mídias sociais. Nós temos todas as mídias. Instagram, Twitter, blog. Então você segue a gente. Dá o like. Ajuda o canal dando like, se inscrevendo, chamando os amigos, deixando seu comentário. Deixe um ponto, um emoji, qualquer coisa, mas deixe alguma coisa para a gente subir no ranking do YouTube. A segunda forma de ajudar é comprando seus livros pela Amazon.com.br, sem custo adicional, mas ajudando o canal. Todos os links das obras de Tolkien estão aqui e temos outras obras também. Se você quiser comprar qualquer outro produto, quer comprar um celular, uma batedeira, pede para a gente. No inbox lá do Facebook ou do Instagram, a gente faz o link para você. E a terceira maneira é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Você deposita para a gente o quanto você achar adequado. Pode ser uma vez só, pode ser todo mês. Não importa. Qualquer coisa ajuda. Um real faz muita diferença. Não deixe também de seguir as nossas fanpages parceiras aqui, dos nossos amigos, que têm um belo de um trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê.